Então, agora nós vamos implementar a parte de adicionar repositórios na nossa aplicação. Na aula passada, nós construímos o nosso container, definimos o nosso formulário, colocamos lá uma caixinha de texto onde o usuário vai informar os repositórios. Inclusive, implementamos um botãozinho que vai nos servir para poder pesquisar lá na API do GitHub esse repositório informado. Então, agora a coisa fica bastante interessante, que a gente vai definir esses comportamentos para a nossa aplicação. Então, vamos iniciar comentando aqui que nós vamos buscar lá na API do GitHub a partir da entrada de um nome válido pelo usuário. Obviamente, lá na caixinha você tem que informar um usuário válido, um repositório válido. E nós vamos salvar no estado de um componente. Então, isso aqui agora a gente vai rever alguns conceitos que nós vimos lá naquele curso inicial que nós fizemos sobre o React. Então, veja o estado atual da nossa página principal, que é esse aqui, onde nós definimos aquele arquivo index.js lá na pasta main. Então, a gente tem aqui a pasta main, index.js, e aqui a gente tem o nosso formuláriozinho. Mostrando para você aqui, no nosso código, a gente tem aqui o nosso index, que aqui está o nosso formulário, que a gente vai fazer toda essa implementação. E aqui estão os estilos. Maravilha. Bom, observe que como o componente main da aplicação é um componente funcional, ou seja, está definido com SportDefaultFunctionMain, que é o que a gente está fazendo aqui, SportDefaultFunctionMain, essa linha 7. Mas vamos utilizar os hooks. E aí a gente vai usar um hook chamado UseState. E a gente vai falar com muito cuidado agora, com muita atenção, bem devagar, para que vocês possam entender esses conceitos. Então, a gente aproveita para fazer uma breve introdução aos React Hooks, que a gente vai ver. Bom, então, até a versão 16.7, era necessário criar classes para utilizar todas as funcionalidades do React em um componente. Como o estado que a gente utilizou na aula passada, e esse Life Cycle, métodos que podem ser executados em determinados momentos da vida de um componente. Então, era possível criar componentes a partir de funções, mas esses componentes apenas recebiam propriedades, não possuindo aquilo que a gente chama de Life Cycles, estados e outras funcionalidades do React. Só que aí os hooks, eles foram introduzidos na versão 16.8. E ele nos permite utilizar vários recursos do React dentro de funções de forma simples, o que a gente não conseguia fazer antes. E aí eu faço uma observação, que caso você queira saber a versão do React, que você está usando, aí eu dou uma dicasinha aqui, que isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que fazer no navegador. Essa imagem não está muito legal aqui nessa transparência, mas depois vocês vão ver, eu vou disponibilizar esse material, vocês vão ver com mais calma, poder ampliar isso aqui, para vocês verem qual a versão do React. É uma curiosidade, porque às vezes você pode ter, saber a versão que você está utilizando. Maravilha. Aí o que a gente faz? A gente insere no arquivo .islintrc.js, que é esse arquivinho aqui, nós vamos inserir uma regra, para a gente não ter problemas com o eslintrc quando a gente utiliza aquele console.log em nossa aplicação. É muito comum, às vezes você está usando aquele console.log, ele começa a sublinhar de vermelho lá, indicando um problema, aí você vai, coloca aqui no eslintrc.js, esse no console.off, e aí resolve esse problema. Tá? Muito bem. Aí a gente tem aqui embaixo, o nosso arquivo, index.js, lá da pasta main, com todas as implementações que nós fizemos. Ele está muito próximo desse código que eu tenho aqui. Inicialmente eu tinha uma versão inicial dessa aplicação, que trabalhava com classes, e aí eu já fiz essa migração achando mais interessante, uma vez que a gente já trabalhou com classe naquela aplicação, naquele curso inicial que nós fizemos. e isso demandaria muito tempo a gente mostrar essa migração. Então a gente já vai trabalhar diretamente com essa nova implementação da versão do React, que é a utilização desses hooks. Então a gente vê aqui, a gente continua usando o main, e aí nós definimos alguns estados, definimos algumas funções, para efeito de comportamento, para que a nossa aplicação funcione, manipulamos esse estado, e fizemos com que a aplicação funcionasse. A gente vai ver isso agora na nossa sequência. Então, com essa implementação, a gente vai ver que nós já obtemos algum resultado, ao utilizar a aplicação. Então, por exemplo, a gente digitou aqui o Rubens, quando a gente clicou aqui no sinalzinho de mais, ele já fez um console.log, aqui, do nome do repositório que nós informamos lá na nossa tela. A gente passa a explicar isso agora, na sequência da nossa aula. Então vamos lá, a gente vai fazer um passo a passo de todo esse código aqui que a gente desenvolveu. Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar com o estado, nós importamos o RUC e o USE STATE. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou tentar alternar aqui para um documento do Word. Ou melhor, eu vou trabalhar com PDF. Eu vou abrir aqui o PDF. E aí a gente vai comentando. Espera aí que deu uma travadinha aqui, pessoal. A gente chega nesse ponto aqui. E aí a gente vai comentando sobre aquela apresentação e aí a gente vai citando o código. Então a gente vai fazendo aqui, alternando aqui os aplicativos aqui, para a gente poder explicar. Então, olha só. Inicialmente, nós importamos os RUCs. Importamos um RUC chamado USE STATE. Está lá na linha 1. USE STATE. De dentro do React, a gente tem outros RUCs que a gente também, nós vamos trabalhar também. Inicialmente, a gente trabalha com esse USE STATE. A gente já vai falar mais sobre ele. Com isso, o componente main passa a ser STATEFUL. Podendo ter um estado. Ter um STATE. Onde nós vamos poder inserir variáveis, vetores, entre outras coisas. Como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, aqui dentro, daqui a pouquinho a gente vai começar a definir esses status. Então, olha. Em seguida, adicionamos dentro do STATE, vamos falar sobre isso. Lá na linha 8, que a gente está vendo aqui agora. Primeiro a gente importa e aqui a gente vai usar. Os dados do input do usuário. Que são os dados do novo repositório que ele quer adicionar. Será chamado de new repo. Então, a gente criou aqui esse new repo, que é um estado. Vocês têm um melhor entendimento? Se a gente fizer uma analogia com variável. É como se a gente estivesse criando uma variável do tipo string. Eu estou atribuindo um espaço. Estou inicializando ela com vazio aqui dentro. O new repo será atribuído ao value do input lá na linha 30. Então, a gente vai descer aqui um pouquinho. A gente vai vir aqui na linha 30. Você vê que aqui é o nosso formulário. Aqui a gente tem o nosso input. E aqui no value do input, a gente colocou lá aquela variável de estado. Vamos chamar assim, né? O new repo. Definido dentro do form, na linha 26. Como a gente colocou aqui. E no evento onChange, agora é interessante vocês observarem bem essa lógica comportamental, né? E lá no evento onChange, da linha 31, está aqui a linha 31, olha. Nós associamos um evento, quer dizer, ao modificar, né? Qualquer modificação que houver nessa caixinha, para você digitar uma letra, o que vai acontecer? Naturalmente, ele vai executar esse handleInputChange, que é uma função que nós definimos. Lá em cima, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Será chamado para execução o método handleInputChange. Método, função, né? Lá na linha 31, que é onde nós definimos aqui. Esse método handleInputChange, executado a partir do evento, foi definido lá na linha 10. Então, a gente vai subir, para a gente poder vir aqui na linha 10. Aqui nós definimos esse evento. Como nós fizemos já naquela nossa aplicação do curso anterior. Então, o cara digitou uma letra, ele vai executar esse método. E aqui, observem que a gente está usando o setNewRap. Vamos lá. Com isso, já estamos armazenando o valor do input dentro da variável NewRap. A partir de agora, iremos trabalhar nessa função onSubmit. Na linha 26. Linha 26. Então, quando você submeter esse formulário, quando você clicar nesse botãozinho, a gente também executa uma outra função chamada handleSubmit. Onde iremos chamar o método handleSubmit. Esse método handleSubmit, que foi definido lá na linha 14, vamos lá, para a gente poder ver onde é que está a definição desse método, que é essa funçãozinha, né? Aqui, handleSubmit. Observem que aqui a gente manda, né? Executar esse console.log e mostrar a variável que a gente digitou lá na caixinha de texto, a gente manda ele exibir lá no console. Mas antes, a gente fala aqui sobre esse i.preventDefault. O que esse cara faz? É esse carinha aqui que evita que seja feita aquela atualização da página, aquele refresh da página. Então, a gente tem aquela sensação de que a gente está num desktop, uma aplicação desktop. Porque, naturalmente, quando você submete alguma coisa num formulário, você tem um formulário, às vezes submete alguma coisa, naturalmente, ele vai e faz o refresh, né? Ele atualiza a página. Nesse caso, ele atualiza, mas ele não faz o refresh. Ok? Muito bem. Faremos também um console.log, como eu falei com vocês, para a gente poder verificar se a entrada de dados está funcionando, né? Para ver se a aplicação está funcionando. Ele tem que mostrar na console aquilo que a gente digitou. Então, na figura anterior, a gente mostrou o seguinte, deixa eu descer aqui, para vocês verem. Aqui, o resultado aqui da aplicação. Então, aqui está a nossa telinha. Lá na aplicação, eu digitei aqui Rubens Guimarães. Quando a gente clicou no botãozinho, vamos lá, vamos voltar, vamos ver a nossa logicazinha. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, para mostrar para vocês. Estou aqui com a aplicação, né? Eu digitei Rubens. Está aqui o nosso formulário. Está aqui o nosso formulário bonitinho. Está aqui o nosso form, form, barra form. Esse é o nosso formulário. Está aqui o nosso input. Esse input é adicionar repositório. Só que eu já digitei Rubens Guimarães aqui. E a gente tem aqui o nosso botãozinho. Está definido aqui, nesse componente submit button. Esse FA plus, é esse maiszinho que a gente definiu. É o íconezinho que a gente definiu. Aí colocamos uma cor para ele, um tamanho e tal. Quando o cara clica nesse botãozinho, o que acontece? Aí acontece a mágica. É o submit button que entra em ação. Um detalhe anterior que eu quero colocar para vocês é que observem que esse onChange, ele representa o seguinte, tudo que você digitar, ele vai executar esse handleInputChange. Isso é importante. Esse entendimento é importante. Então, quando eu digitei a letra R, ele executou. Então, quando ele executou esse handleInputChange, o que ele faz? Ele vem aqui, ó. Método HandInputChange. O que ele faz? Ele usa esse setNewRepo e atribui para meu estado NewRepo esse conceito. Nós já vimos naquele curso, quando nós falamos sobre estado. Eu, quando defino esse estado, essa variável setNewRepo, porque eu, quando eu altero, para eu alterar o valor do NewRepo, eu tenho que usar o setNewRepo. E aí vem aquele conceito da imutabilidade, que você não consegue acumular um valor, atribuir um valor para uma variável. Você tem que criar, de fato, o valor. E para você criar, o que ele vai fazer? Esse setNewRepo que vai fazer esse papel. Então, ele vai introduzir dentro do NewRepo o que a gente for digitar. Então, esse NewRepo aqui vai estar no final das contas com o nosso Rubens Guimarães. O conteúdo do NewRepo. Por quê? Porque a cada digitação eu faço setNewRepo. Então, ele vai alimentando tudo para dentro do NewRepo. Quando chegar no final, a gente clica no botão. Clicou no botão, ele vai executar o handleSubmit. O handleSubmito vai executar isso aqui. Ele vai simplesmente exibir na tela a variável NewRepo, que foi aquilo que eu digitei. Observem que eu poderia colocar um texto aqui, o nome digitado, o app, que eu estou usando apóstrofe, e aqui eu usei uma interpolação. Eu uso esse cifrão aqui, e entre chaves o nome da minha variável. Então, eu poderia concatenar aqui um valor, uma vez que eu estou usando o apóstrofe, que é utilizado para a gente poder fazer as concatenações dentro do JavaScript. Então, cliquei no botãozinho, o que ele faz? Executa o handleSubmito e imprime na tela o valor. Exatamente isso que ele fez. Digitei, cliquei no botão, ele imprimiu na console aqui o Rubens Guimarães. Essa é a ideia e esse é o resultado que a gente gerou com essa nossa aplicação. Então, aqui a gente fez esses comentários para vocês, de todo o resultado, da aplicação até aqui. E aí, continuando, a gente observa o seguinte aqui. Considerando que a entrada de dados esteja funcionando, que é o que a gente fez, a gente mostrou, né? Está funcionando. Chamaremos na sequência a API do GitHub. Então, agora, pessoal, muita atenção porque agora aparecem as novidades, né? A gente começa a dar vida à nossa aplicação. E aí, é muito legal que agora a gente vê na prática essa relação do front-end e do back-end. Então, eu estou trabalhando nesse meu front-end, que é uma aplicação React, e vou chamar uma API. E é uma API pronta, que é uma API do GitHub. O GitHub, ele nos oferece algumas APIs, né? Para a gente poder consumir. Então, vai ser a API que vai nos retornar dados lá do repositório. Então, eu coloquei alguns passos aqui. Se você digitar o endereço dessa API, por exemplo, do Facebook React, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para você todo o resultado. Tudo isso aqui ele retorna para você. E observem que ele retorna no formato JSON, né? A gente tem aqui a propriedade e valor. Propriedade e valor. E esse é o retorno das informações lá do nosso repositório. Digitei, ó, esse caminho. É bom que vocês façam esse teste, né? É interessante. Bom, vamos lá. Um outro exemplo a gente tem aqui, quando a gente chama aqui, ó. Nesse caso, é o meu projeto. Que é exatamente esse projeto que eu estou apresentando para você, Luiz Gui. Então, a gente vê que a gente tem um resultado também. O GitHub, ele vai me apresentar todas aquelas informações que eu dei para quando eu fui e subi com a minha aplicação lá no GitHub. Quando eu coloquei lá nesse repositório. Então, isso aqui é exatamente o meu projeto. Esse projeto que vocês estão vendo. Que eu estou apresentando aqui para vocês. Maravilha. Então, agora a coisa começa a ficar bem interessante, pessoal. Olha só. Bom, como a API do GitHub é de livre acesso, nós vamos utilizá-la, né? Na nossa aplicação. Para a gente poder mostrar como é que a gente consome uma API dentro de uma aplicação. Para fazermos requisições a essa API, então imagina que eu quero requisitar isso. Eu quero buscar os dados lá. Dentro do React, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada Axios. Que é essa biblioteca aqui, ó. Axios. E para instalar essa biblioteca, nós executamos esse comando. Yarn é de Axios. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção de vocês, principalmente os colegas que estão, assim, começando agora, né? Para a gente poder amadurecer. Observem como é que funciona. Quando, no nosso curso de Java com Spring, a gente viu também essas importações, né? nós trabalhamos com o gerenciador de pacotes, nós usamos o Maven. Ele fazia lá esse papel, ele buscava nos repositórios as bibliotecas que nós precisávamos. E aqui, quem faz esse papel é o Yarn. Então, eu quero usar recursos de uma biblioteca chamada Axios. E essa biblioteca é que vai me dar condições de fazer as requisições a API do GitHub. Então, eu instalo essa biblioteca e após a instalação dela, o que a gente vai fazer? Vamos para o código agora. Nós vamos criar uma pasta chamada Services. Então, aqui, vocês observem uma pasta chamada Services. Ela está dentro do SRC. Está vendo? A Service Services. E a gente cria lá dentro um arquivo chamado API.js. Deixa eu abrir aqui esse arquivo. Vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui o Service API.js. É esse arquivo aqui. Que a gente criou. E aí, a gente já começa a codificar. A gente cria uma constante chamada API. E a partir dela, nós definimos uma base URL essa base, ela vai ser padronizada para todas as nossas chamadas a API. Portanto, tudo que nós acrescentarmos na API virá depois de https 2. barra barra API.github.com Então, isso aqui é uma base URL. E aí, depois eu vou acrescentar o que eu quiser, além disso aqui. Claro, eu vou definir as rotas que eu vou acessar. Só que essa é a base. É a minha URL principal. É daqui que eu vou buscar os dados. E aí, depois eu defino o que eu vou acrescentar nessa URL base. Ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês desde já. Imagine que a minha aplicação ela vai trabalhar com mais de uma API. Como é que eu faria? Porque aqui eu estou definindo que eu vou utilizar essa... Eu criei uma constante chamada API e eu estou dizendo para ela que eu vou acessar as rotas a partir dessa base URL. Imagine que eu quero buscar dados em uma outra API, que não tem nada a ver. Eu quero lá, digamos, em uma API dos Correios buscar alguma informação. basta eu criar aqui um API 2. Eu crio uma segunda constante chamada API 2. Crio essa API e lá eu faço uma referência onde eu quiser usar. Onde nós vamos ver daqui a pouco como a gente vai utilizar isso aí. E aí, a gente exporta essa API. Definimos aqui a nossa API e exportamos porque quem for utilizá-la vai importar. Esse cara aqui. Então, a gente colocou aqui. A gente exporta ela. A gente vai ver como usá-la daqui a pouquinho. Vamos seguindo, então. E agora fica muito mais interessante ainda, pessoal. Vamos lá. Bom, na sequência, lá na rota main, ó, main, na nossa rota main, nosso pacote, né, que a gente definiu o nosso componente main, aqui, ó, index.js. Então, a gente vai definir uma rota para isso. Nós vamos implementar essa pesquisa à API do GitHub. Então, aqui a gente tem um formulariozinho. Quando o cara clicar naquele botãozinho, a gente vai buscar esses dados lá na API. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pesquisa na API e a gente, como a gente viu naquela listagem, né, a gente vai ver as alterações realizadas, né, quer dizer, a gente vai ver o resultado da nossa pesquisa. Agora, a gente está vendo aqui essas alterações que nós implementamos no nosso código. tá? Então, a gente, vamos dar só uma olhadinha aqui. Olha só que interessante que a gente fez, olha. A gente vai comentar isso aqui, mas por alto, vamos apenas dar uma olhadinha. Observe que eu importei a API, eu estou dentro do index.js, tá? Estou dentro do index.js. Observe que eu importei a API. Por que que eu usei esse ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto? Porque eu estou onde eu estou dentro do main. Eu quero importar esse cara aqui, esse API.js está dentro do service. Então, para eu chegar aqui, o que eu faço? Daqui eu dou um ponto, 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 esse ponto, ele sai daqui e volta para o pages. Depois eu dou um ponto, ponto de novo. Aí do pages ele volta para o source. Aí eu estou dentro do source, aí eu tenho que entrar no services e indico a API que eu quero importar, que é o API.js. ok? Relembrava? Beleza, isso aqui nós chamamos, a gente está acessando o componente por referência, a gente está usando o caminho de referência, não estamos usando o caminho absoluto, ou melhor, a gente está usando o caminho relativo, não estamos usando o caminho absoluto. Esses pontos, pontos que a gente usa aqui, a gente usa isso muito no prompt, de comando. Muito bem, então aí a gente segue aqui embaixo, a gente faz a chamada API. A gente vai comentar essas linhas aqui. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, eu já estou com o meu ponto doc aberto, não, eu estou com o meu PDF, cadê o meu PDF? Eu não estou com ele aberto, deixa eu abrir aqui o meu PDF, aliás, eu estou com ele aberto, acho que eu estou com ele aberto aqui sim. Beleza, vamos avançar aqui para a gente poder fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o código, deixa eu avançar aqui um pouco mais para a gente poder analisar. Aqui, olha, api.github.com, então isso aqui, a gente vai informar lá via via input, aquela caixinha de texto. pronto, tá? Então, vamos seguir aqui, vamos chegar lá no código, porque à medida que a gente for comentando as nossas implementações, a gente vai analisando aqui o nosso código, tá? Muito bem, vamos lá. O que a gente faz aqui no nosso código, pessoal? Olha, após as importações dos módulos instalados, a gente importou aqui os módulos que a gente instalou por enquanto, relembrando, né? A gente usou isso aqui, o React, o State, a gente colocou os ícones, as fontes que a gente utilizou dos nossos ícones. Depois de tudo isso, nós importamos a nossa API, aqui nessa linha 5. Bom, considera-se uma boa prática as importações relativas ao projeto virem após as importações dos módulos instalados. Isso é uma boa prática, é uma recomendação, tá? Para vocês, sempre que vocês forem importar algo referente ao projeto, é interessante que eles venham após as importações dos módulos. Então, isso aqui é uma coisa do meu projeto, primeiro eu defino os módulos, depois aquilo que eu importo do meu projeto. No caso aqui, eu estou importando a API, depois eu importo os meus estilos. Muito bem. Em seguida, iniciamos a codificação da chamada API, inserindo a opção async na definição da function handle. Então, olha só, gente, olha só que interessante isso aqui. Aqui na linha 16, nós definimos aquela nossa função handle submit. Só que agora surgiu algo novo dentro do nosso contexto. Anteriormente, a gente estava imprimindo só os dados na tela, só que agora, dentro dessa função submit, ou seja, quando o cara clicar naquele botãozinho, quando ele digitar Rubens Guimarães e clicar no botãozinho, eu tenho que ir lá na API do GitHub buscar os dados do Rubens, lá no repositório do Rubens. Então, esse é um procedimento assíncrono. é um procedimento que pode demorar um pouquinho para ver uma resposta, diferentemente do síncrono. O síncrono não é aquela resposta imediata, o assíncrono pode ter uma demora, um delay, um tempo de resposta. Então, para a gente poder contornar esse tempo de resposta, a gente utiliza esse recurso assínc. Considerando que esta chamada é assíncrona, o programa deverá aguardar o retorno da chamada para prosseguir. Por isso, a gente utiliza o await na linha 19. E é exatamente esse cara que faz com que a nossa função aguarde essa requisição para poder continuar. Então, aguarde a nossa chamada. Quando ele realizar essa instrução, ele vai atribuir aqui para a nossa constante response, que seria a resposta da nossa API, mas a nossa função vai ficar aguardando esse processamento. A gente já vai comentar com detalhes as outras linhas. E utilizamos para pesquisa o método get na linha 19. Olha aqui. API.get Onde passamos como parâmetro o repositório o que queremos pesquisar. Aqui eu já concluo dizendo que para a gente poder executar um teste para poder verificar o resultado desse nosso teste, a gente usou esse console.log para poder imprimir o response.data. E são os dados que ele buscou da API. Então, vamos entender essa lógica que a gente construiu. Quando a gente colocou aqui const response igual wait api.get Aqui a gente colocou barra repos barra mil repos. Vamos entender uma coisa. Quem é esse cara? Quem é a API? Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês que a API é isso aqui. Que a gente definiu. Onde consta a nossa base URL. Essa aqui é a nossa base URL. Então, quando eu coloco esse api.get eu estou inserindo esse restante aqui. Então, barra repos. Isso aqui é uma constante repos. E aqui vem o nome do meu repositório. Se vocês observarem bem aqui, eu coloquei isso aqui. Quando eu cheguei lá na minha URL e digitei isso aqui na mão, imagina que você abriu o navegador e digitou isso aqui. Isso aqui você digitou aqui. Quando você deu enter ele trouxe esses dados. Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. A gente está executando esses dados aqui. A gente está chamando. Então, quando eu digitei o Rubens Guimarães, ele, opa, pesquei o Rubens. Ele vai pegar os dados do Rubens, do repositório Rubens. O NewRepo está com o Rubens Guimarães, que eu digitei na caixinha de texto. Lembram? Então, quando eu fizer essa requisição para a API, a API ela vai me retornar uma resposta. E essa resposta vai estar nesse formato aqui. Que formato é esse? Vou voltar aqui porque aqui tem uma fonte maior. Essa aqui é a API lá do Facebook React. Aqui, você vê que ele vai retornar sempre propriedade e nome, propriedade e nome. Padrão JSON. Ele vai retornar isso aqui. Então, esse response aqui vai receber isso. Vai receber essa resposta. E aí, para a gente poder testar a aplicação, eu coloquei console.log e mandei imprimir o ponto data. Esse response ponto data, ele representa os dados obtidos por meio da resposta dessa pesquisa. Então, bom, aí, aqui, eu explico, né? Um pouco sobre isso. Bom, aqui eu já falei, né? Essa parte aqui eu já falei, aqui eu estou mostrando o código. Deixa eu voltar para a apresentação. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Ok, vamos lá. Vamos em frente. então, aqui a gente conclui essa parte. Então, vamos ver aqui, olha só. Esse aqui já é o resultado da nossa aplicação. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente poder ter uma fonte maior, para a gente mostrar isso aqui e fazer os comentários, deixa eu ir lá no meu PDF. estou com uma dificuldade para achar meu PDF, eu vou por aqui. Aqui. Então, eu vou seguir em frente, tá? Aqui, eu vou deixar essa tela aqui aberta para a gente poder ver o que que acontece. Então, quando eu executo a minha aplicação e digito, por exemplo, facebook.react, quando eu clico nesse botãozinho em submit, ele vai executar aquela função handle submit, que vocês podem depois olhar lá no código direitinho, o que que ele faz? Ele vai lá na API do GitHub, ele vai lá na API do GitHub e atribui para a minha constante responde o resultado. Aí, eu mando imprimir aqui na console. E é isso que a gente vai ler aqui agora. Olha, na console, depois que eu cliquei no botão, ele vai imprimir na console todo o conteúdo do response. Como eu coloquei response data, ele mandou imprimir tudo. E esse tudo aqui é o quê? É aquilo que a gente obtém de retorno da nossa API. Então, é assim, pessoal, que a gente trabalha. Então, agora, eu acho que, sabe, nessa aula, vocês conseguem visualizar exatamente a paradigma de programação que a gente está usando. Então, eu tenho uma programação front-end, que é essa que eu estou fazendo, e lá do outro lado, eu estou chamando uma API que eu nem sei o que ela faz. Eu não sei em que linguagem ela foi escrita, não sei se foi em Java, não sei se foi em Node, não sei com o que foi escrito, não sei se foi em Angular, em Angular não, porque ainda é front-end, né? Mas eu não sei que tipo de 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 API foi construída, que tipo de linguagem, se foi um Java com Spring, se foi um um Node, como eu já falei, eu não sei. O fato é que essa API vai me retornar um resultado, como ele está me retornando aqui. Então, esse resultado, aí eu vou trabalhar nos meus formulários. Está certo? Então, imagine que eu tenho uma aplicação em que eu vou informar um código de usuário e uma senha. Eu vou chamar uma API para que, e vou passar esses dois dados. essa API ela vai me retornar. Se aqueles dados, se aquelas credenciais estão corretas ou não. Quem vai me retornar? A API. O meu front-end, ele não tem esse tipo de responsabilidade. O front-end não é uma programação servidor. Eu trabalho só na parte cliente. Eu trabalho aqui só na parte do front-end. Então, eu acho que, sabe, essa aula vai ser assim um divisor de água para vocês, porque aí vocês vão entender muito bem esse paradigma de programação que a gente está utilizando com o React. Isso é só o começo. Então, vamos lá, voltando aqui a nossa aplicação. A gente volta aqui. Então, eu já mostrei essa parte e aqui eu quero fazer alguns comentários. Olha, após salvarmos, vamos testar informando um repositório válido do GitHub. Como input, a gente informou aqui o facebook.react. E a gente clica no botão mais para que a pesquisa seja realizada. Podemos ver alguns resultados da execução abaixo, que é isso que eu estou mostrando aqui. No console do inspecionar, é claro, que você vai clicar com o botão direito, vai lá no inspecionar do seu Chrome e mandar exibir os dados que a gente obteve no repositório. Você manda exibir, está vendo o consolezinho aqui? Clica no inspecionar elemento, vem aqui no console e vê o resultado. Uma vez obtidas as informações do repositório que eu tenho, precisamos armazená-las em algum lugar para podermos tratá-las. Embora tenhamos todas as informações à disposição, a gente tem esse mundo de dados, observe a indicação da figura acima, que a gente tem esse monte de coisa, observe a indicação dessa figura, o nome fica disponível na propriedade full name. Então, a gente tem aqui o nome, esse full name, aqui, olha o Facebook react, aquilo que eu digitei aqui em cima, aquilo que eu digitei aqui, ele também me retorna, nessa propriedade, full name. Outra coisa interessante é que no inspecionar do Chrome, você pode também verificar os hooks, as informações mantidas em estado. Lembra que a gente está trabalhando com estado. Então, a gente tem que instalar aquele recursozinho do navegador para a gente poder visualizar esses componentes, aquele react tools, se eu não me engano, react dev tools, o dev tools, na verdade, ele abre esse componente aqui chamado componentes, onde a gente pode visualizar, deixa eu abrir aqui nessa tela maior para vocês verem. Olha, aqui o nosso navegador, então, ele abre essa abazinha aqui, aqui você tem a console, mas ele abre, instala o dev tools, que ele vai instalar ele passa a apresentar esse componente. E a gente consegue visualizar aqui o nosso estado, que são aquelas variáveis que nós definimos na nossa aplicação aqui, o state, você vê que está armazenando dentro do estado o Facebook, o parro e o act. Então, cara, a gente está vendo muita coisa interessante nessa aula, com respeito a esses novos recursos que a gente está aprendendo. Então, eu coloquei aqui, veja na figura abaixo a aba componentes do dev tools, que eu comentei com vocês. Vamos em frente. Vamos lá. Veja nas figuras abaixo as listagens dos códigos, aqui eu coloquei o código completo, tanto o index, do componente main, e eu coloquei o styles, assim, na sequência para vocês verem tudo o que a gente escreveu. Eu acho que vale a pena depois vocês reverem essa aula, analisarem esse código, e exercitarem, botar para funcionar, para vocês verem tudo isso aqui funcionando. Vocês vão ver como é fácil, como é simples, é claro. A gente está engatinhando, mas existem muitos recursos. Mas a base de uma aplicação React, utilizando o ambiente web, o React.js, a base é essa. Você define os seus componentes, você define os seus elementos, os formulários e tal, você define os styles para você estilizar os componentes, e aí você começa a trabalhar com os estados para você manipular aquilo que você vai utilizar lá nos formulários. e a gente viu como acessar as APIs para que a gente possa implementar funcionalidades para as nossas aplicações front-end. Ok? E aqui eu continuo, mostrando o restante do código, a estilização. Então, aqui, a gente implementou alguns recursos bem interessantes. deixa eu só prosseguir aqui para ver com vocês uma coisa, olha. Essa parte aqui é muito interessante, acho que vale a pena a gente definir, a gente vai avançar um pouquinho, né, na nossa aula, né, vai ficar um pouquinho mais extensa, mas eu quero fazer esses comentários para mostrar para vocês, eu vou abrir aqui, vou alternar, vou alternar aqui para o meu PDF, para vocês verem como é interessante as implementações que nós realizamos nesse nosso código. Isso. Tá? Então, vamos lá. Olha, definimos a variável name para recebermos a propriedade de retorno do GitHub, chamada full name, olha só, a linha 29, então a gente vem aqui, olha. Então, aqui na linha 29 a gente definiu aquela constante data, a linha 28, né, a nossa constante data, e aqui a gente definiu essa variável name, que vai, que foi definida para poder representar aquele full name que eu mostrei para vocês, que é uma informação que vem lá do GitHub, é uma propriedade que vem lá do GitHub. Então, o valor do full name vai ser atribuído para o name. Uma propriedade chamada repositórios, repositórios, iniciada como um array, vazio, lá na linha 11, vamos ver aqui na linha 11. Olha, aqui a gente criou um repositório, a gente aqui cria um novo estado, tá? E esse, pessoal, essa é a estratégia. A gente sempre define uma variável e a gente coloca o set, o nome dela, para a gente poder alterar essa variável. A gente só consegue fazer a alteração via esse set, né? Lembra o modificador, né? A gente viu muito em Java esse conceito. Só que aqui eu estou criando essa variável repositório como um estado do tipo vetor. Estou criando um vetor, porque eu vou armazenar todos os repositórios. Vocês observem que aquele botãozinho mais é que eu posso inserir vários repositórios na tela. Eu posso botar o Facebook Barreact, eu posso colocar o Rubens Guimarães, eu posso colocar um monte de outras coisas. Tá? Vamos lá. Embora tenhamos comentado a linha 34, vamos ver aqui a linha 34, olha, a gente comentou, né? Pois não a utilizaremos na prática nessa aula, ela tem por objetivo preencher o array repositório, escopiando tudo que existia nele. então isso aqui é um recurso que eu também já ensinei lá no outro curso, na outra disciplina para vocês, que a gente sempre usando o conceito de imutabilidade, a gente constrói novamente o conteúdo de repositório, ele apaga, ele faz uma cópia do conteúdo anterior de repositório e acrescenta os novos dados. Então eu digitei um primeiro repositório lá na caixinha de texto, quando eu cliquei no mais, ele joga para dentro da variável repositórios. Aí eu digito um outro, aí eu limpo a caixinha, quando eu digito o outro e clico no mais, ele vai, o que ele faz? Ele faz uma cópia do que eu já tinha e acrescenta o novo repositório. E eu vou listar na tela, a gente vai ver depois na prática, todos os repositórios que eu já digitei. Eu digitei. Muito bem. Então para isso é necessário obter o estado dessa variável repositórios e adicionaremos um novo objeto, data no final, que é o que nós fizemos. O objeto data representa todos os dados obtidos no repositório. Portanto, toda vez que o usuário adicionar um novo repositório, será mantida a listagem atual dos repositórios. Eu sempre friso isso aqui, tá? O conceito da imutabilidade. E criado um novo vetor, baseado no vetor que já existe nos repositórios. Ele nunca é modificado, é criado um novo, copiado todas as informações que já existiam dentro dele e adicionado a nova informação. No final, atribuímos vazio à variável new repo para limparmos a entrada de dados. Então aqui na 35, depois que ele fez isso, aqui, a gente vai e faz o new repo, a gente coloca aqui o vazio para poder limpar essa variável. Tá? Que é essa variável de entrada, né? que a gente vai digitar. Seria interessante aqui, eu vou até fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui uma outra tela. Eu vou abrir aqui esse doc, que aí eu vou abrir o formulário para vocês conseguirem visualizar aquilo que eu vou falando, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente está nesse ponto aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Eu estou nesse ponto. Tá? Então imaginem que eu vou digitar aqui um repositório, essa caixinha de texto aqui, eu vou armazenar o que o cara digitou aqui, ó. Nessa variável new repo. Tá? Quando o cara clicar nesse botãozinho mais, a gente vai pegar o que está aqui dentro, a gente vai jogar dentro dessa variável repositórios, que é um vetor. Então ele ocupa a primeira posição. E aí a gente limpa essa caixinha. Aqui, ó. Quando a gente faz esse set new repo, ó. O set sempre para poder atribuir um novo valor. Ele limpa, aí essa caixinha fica limpa para eu poder digitar um novo. Se eu digitar um novo e clicar no botãozinho mais, o que ele faz? Aí ele vai executar essa linha que eu apaguei porque não vai ser o objetivo dessa aula. Ele vai, o que ele faz? Ele faz uma cópia da variável repositórios, que é esse conteúdo, e joga por cima um novo conteúdo que ele pesquisou. Dessa forma, ele alimenta o vetor repositórios. Essa é a ideia. Então vamos lá. Após concluir o processo de receber o nome de um repositório, a gente vai buscar na API do GitHub e armazenar as informações no array chamado repositórios, foi o que eu falei com vocês. Qualificamos o processo de busca na API e armazenamento das informações, desabilitando o botão mais. E aí vem esse o detalhe, quando eu clicar aqui, quando eu clicar a gente desabilita esse botão. Eu vou mostrar para vocês como faz durante o processamento. para isso, nós adicionamos uma propriedade de loading dentro do estado lá na linha 12. Então a gente vem aqui na linha 12, olha que legal, pessoal. Esse loading, nós criamos um estado para ele. Esse loading, ele vai ser sempre verdadeiro ou falso? Qual é a funcionalidade dessa variável um load? Bom, o load, quando ele for true, significa que ele está fazendo uma leitura. Quando ele está falso, ele está naquele sentido parado, ele vai estar naquele botão parado. Ele vai estar nesse aspecto aqui. Com isso, a gente vai criar um efeito. Quando a gente clicar no botão, quando ele estiver aguardando a pesquisa, que pode ser que demore, quando a gente clica no botão, ele vai lá, até ele voltar, a gente vai fazer um load, a gente vai criar um efeito nesse botão aqui, como se ele estivesse pesquisando. Aquele loading, a gente vai fazer esse botãozinho girar. Existem várias maneiras de você fazer um loading, de você representar visualmente esse loading. A gente vai usar um formato bem simples, mas é um formato bem legal. Bom, voltamos aqui então. O código, e no método handleSubmit, antes de fazer a chamada da API, lá na linha 22, início do processamento, atribuímos o valor true para loading, e ao final do processamento, atribuímos um falso. Então, vamos lá na linha 22 e na linha 36. Então, aqui na linha 22, a gente coloca um setloading true, significa, opa, o cara está lendo, então ele fica piscando. Nessa hora, estou dentro do handleSubmit, a primeira coisa que ele faz, bota aquele botãozinho, bota esse botãozinho aqui em loading, ele pode rodar. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês como é que ele faz isso. Lá na linha 36, depois que ele pesquisou aqui no GitHub, depois que ele voltou, aqui na 36, ele volta para a falsa, ele volta com esse formato de maisinho, de novo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá no... Na parte final do HTML, definimos uma lógica para atribuirmos a propriedade loading da tag submit, o valor do estado loading, das linhas 57 a 63, aqui é bem bacana esse trecho, pessoal. Vamos lá, da 57 até 63, então olha só que bacana, olha, aqui nós temos o nosso submit button, então aqui nós temos a nossa nossa variável, nossa propriedade loading, digamos assim, tá? Então aqui, eu abro a minha função, abro chaves para poder definir a função, essa variável loading é aquela variável do estado, essa variável aqui, cadê ela? essa variável aqui, essa variável que ela pode estar falsa ou true, aí eu faço uma espécie de um if, aquele if ternário, se o loading for true, bom, se for verdade, aí aqui eu coloco true, isso aqui é um recurso que eu estou utilizando, pessoal, para ele manter sempre true, isso aqui foi assim, eu confesso que eu tive uma dificuldade para poder implementar isso aqui, por isso que eu repeti esse recurso aqui, mas aí, vocês veem que em caso negativo, ele já faz exatamente o contrário, ou ele muda, ele coloca o FA spinner, ou ele coloca o FA plus, esse FA spinner, spinner é o que? vocês vão ver daqui a pouco, é aquele botãozinho girando, o FA plus é o mais, o que vocês estão vendo aqui, é o mais, esse FA spinner é uma bolinha que ele fica rodando, ele dá aquela impressão de que está rodando, então ele faz esse efeito, muito interessante, e esse efeito é implementado lá no nosso styled component, exatamente isso, a gente usa esse conceito de propriedades para a gente poder fazer esse botãozinho gerar, que é bem legal, vamos lá, vamos ver onde é que a gente parou aqui, eu faço a chamada EPI e tal, aqui a gente definiu uma lógica para colocar falso e tal, para colocar true, aí vamos aqui, com isso, o styled component acessará essa propriedade loading do submit button, lá na linha 58, então vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui, isso, lá na linha 58 do nosso fote, que a gente comentou, vai realizar um efeito visual no botão mais durante o processamento, o efeito de loading que desejamos foi implementado lá no styles, onde encontra-se a definição dos estilos referentes ao botão de pesquisa, lá nesse arquivo styles, começaremos deixando o submit button um pouco mais apagado, quando ele estiver desabilitado, para isso, lá na linha 69, vamos lá agora, vamos lá abrir o nosso arquivo styles, a gente vai ver na linha 69, isso, aqui a gente colocou aqui, lembra da nossa propriedade disable que a gente definiu, a gente definiu essa propriedade disable lá no nosso formulário, vamos mostrar de novo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente colocou, é, tá dentro do nosso formulário, eu não tô conseguindo aqui, identificar, mas vamos lá, vamos prosseguir na lógica aqui que a gente vai ver lá no style de component, vamos lá, aqui a gente tem essa propriedade de disable ele tá dentro do submit, deixa eu abrir meu código aqui, 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 essa versão aqui, já é uma outra versão, mas vamos continuar, pessoal, vamos prosseguir no código aqui, e vamos ver essa implementação, senão vai ficar muito extensa essa aula, vamos deixar pra gente poder discutir isso, depois que a gente concluir essa gravação, tá? bom, então aqui a gente definiu esse, essa propriedade, né, de disable, e aqui a gente colocou esse cursor um pouquinho mais apagado, definindo uma opacidade de 60% pra eles, e aqui a gente utiliza essa variável, você vê que isso aqui é dentro do JavaScript, dentro do CSS, tá, pessoal, aqui, source, page, main, style, JS, dentro do CSS, a gente tá fazendo essa programação aqui, então aqui, olha, aqui eu faço o seguinte, se o props tiver loading, isso aqui, isso aqui, esses z comerciais aqui, eles funcionam como um if também, tá? Se isso aqui for verdade, ele vai implementar essa propriedade animation desse meu componentezinho SVG, e esse rotate aqui, vai fazer exatamente aquela, vai dar aquela impressão de rotação, de forma infinita, ele vai ficar rodando, vai fazer com que aquele componente, né, o FA spinner, ele fique rodando, dê essa impressão, isso aqui eu falo nesse, na nossa apresentação aqui, olha, olha, vale observar sempre que quisermos referenciar alguma propriedade, no caso disable, que depois a gente vai encontrar isso aqui, tá? De algum elemento que estamos tratando, no caso submit button, para aplicarmos um efeito, por exemplo, basta colocarmos o e comercial na frente, como fizemos naquele caso em que quisemos aplicar o efeito do submit button, quando ele estava desabilitado, tá? Além disso, implementamos uma forma de acessar as propriedades do elemento, submit button, associando ao loading, ao disable, pois quando a propriedade loading for true, o disable também deverá ser true, quando a propriedade loading for falsa, o disable também deverá ser falso, então ele vai ter o, o disable, ele vai ter o efeito do loading, tá? A gente vê isso aqui na 57. O disable, ele vai trabalhar em função do loading, depois eu vou achar esse disable, tá pessoal? Essa propriedade aqui lá no código. Ele vai trabalhar de acordo com o loading, quando a gente coloca lá no código, se ele é true ou se ele é falso, tá? Continuando, resultando no efeito que queremos realizar. Para isto, nas linhas 55 a 58, dentro do ATTR, acessamos as props, que são as propriedades do submiss botão. As linhas 55 a 58. Esse trechozinho aqui que a gente acessa as propriedades do nosso botão. Cara, isso é muito, é muito legal. É aqui, eu quero chamar a atenção do nosso aluno Luiz para esse detalhe, esse recurso que o Styled Components nos oferece, essa interação com a parte do nosso componente. Isso é muito interessante do Styled Components. Em seguida, setamos a propriedade de disable com base na propriedade de load, na linha 57. Então, a gente faz toda essa jogada, essa lógica aqui dentro. Portanto, repetindo o que já dissemos, quando a propriedade de load estiver true, a propriedade de disable do botão ficará true. Quando a propriedade de load estiver falso, a propriedade de zebo do botão também ficará falso. Continuando aqui, para a gente poder encerrar essa parte, essa lógica, e eu faço questão de passar isso com vocês, para alcançarmos um resultado visual, um efeito visual, implementar um sinal de carregamento, que é aquela bolinha girando, a gente constrói esse tipo de, a gente faz essa construção no nosso código. Importamos no arquivo sourcemanindex um outro ícone chamado fa-spinner. Então, lá na linha 3, a gente adicionou esse cara, lá em cima, em cima, a gente colocou esse fa-spinner, que é aquela bolinha que dá a impressão de que ele vai estar girando, que ele vai estar rodando. Esse spinner refere-se a bolinha de carregamento. A questão é que, por padrão, ela não vai ficar girando naturalmente, foi necessário implementar uma animação, e essa animação a gente implementou por dentro do style de componentes. Aqui está o grande lance, o Luiz, que eu cheguei a comentar anteriormente com você. Na parte do HTML, o HTML dentro do React é o JSX. Vocês se lembram do conceito, JSX, que é o JSON, que é o JavaScript, JavaScript, XML, JavaScript, JSX, JavaScript, XML, que é o HTML dentro do JavaScript. Então, na parte desse HTML que a gente tem lá no índex, do nosso componente fizemos a seguinte verificação. Quando estivermos com o load igual a true, mostramos o FA spinner, que é a bolinha girando. Foi quando eu mostrei para vocês, eu mostrei para vocês essa parte aqui. A gente colocou aqui, foi esse if que a gente colocou aqui. Quando ele está true, a gente coloca spinner, que dá aquela impressão de animação. Quando ele está falso, a gente volta para mais. É aí que a gente implementa essa animação. Para implementar isso no React, o que é chamado de conditional handling, é o termo usado para essa lógica que a gente fez. Então, nas linhas 64 a 69, inserimos duas chaves e um if ternário dentro das chaves. A condição vai ser a seguinte, aqui a gente colocou, se o loading for true, a gente aplica o spinner. Caso contrário, a gente coloca o fa plus, que é o sinalzinho de mais. Com isso, criamos uma condição dentro do nosso HTML, olha que legal, baseado no valor de uma informação que está no estado, informação que está no nosso estado, que é aquela nossa variável loading. Mostramos uma informação se ela estiver com valor true, ou mostramos outra, caso o valor seja falso. Para a gente fazer com que esse ícone fa spin girasse, implementamos esse efeito de giro dentro do CSS, a gente já falou sobre isso, sabe como, inserindo nesse arquivo aqui, essa importação desses componentes keyframe, são os mesmos keyframes lá do CSS para fazer a animação no CSS, que a gente colocou lá na linha 1, vamos ver aqui, vamos ver aqui, aqui, dentro do nosso styled, a gente colocou o keyframes, a gente importou dessa biblioteca do styled componentes, bom, em seguida, no mesmo arquivo, inserimos antes das definições do submit button, o rotate nas linhas 45 a 53, aqui, esse rotate é que faz a mágica, para ele poder rotacionar, a gente vai de 0 a 360 graus, ele faz um giro completo, ele faz aquele arcozinho girar, que se refere ao FA spinner, a gente criou essa variável lá na linha 45, recebendo o keyframe responsável pela animação, e entre apósforo, colocou, entre apósforo, inserimos a animação, como num CSS comum, onde informamos que de que estado from que ele vai, quer dizer, ele vai de um estado até o outro, ele vai de um ponto até o outro, dizemos que o item começa com um transforme de zero graus em rotação, ou seja, o ícone começa sem nenhuma rotação, e ao final da animação ele chega a uma rotação de 360 graus, ele faz um giro completo, finalizando, utilizamos o CSS importado no style companies, lá na linha 1, inserimos uma função lá na linha 174, quando ele termina, pegando as propriedades, está lá na props, e se a propriedade load for true, observe que nesse trecho de código, utilizamos esse operador e, esse e aqui, como eu falei com vocês, é um recurso condicional, isso aqui funciona igual um if, se isso for verdade, ele faz isso, é o que eu estou dizendo aqui, iremos inserir o CSS que importamos, inserimos também o que desejamos aplicar CSS para esse elemento SVG, que é essa imagenzinha, que representa o nosso ícone, das linhas 77 a 79, essa linha que representa o nosso ícone, animação desse SVG, que é o nosso ícone, e aí eu, aqui eu prossigo, mostrando o código, que eu já estou mostrando de forma alternada para vocês, e a gente conclui dizendo o seguinte, olha, na linha 50, aquele e comercial, eu já falei que ele funciona como um if, que é executada quando o load for true, então aqui na linha 50, se o load for true, isso aqui é lá no código, lá no código, opa, eu errei alguma numeração aqui, é, aqui é a linha 75, então eu coloquei errado aqui, isso aqui eu já comentei, que a cada dois segundos ocorrerá a animação, a cada dois segundos ocorrerá uma animação totalmente linear e infinita, quer dizer, ele vai ficar rodando de forma infinita, sempre usando o mesmo formato linear, apenas para não passar em branco, as linhas 53 e 55 configuram o ícone do submit button, com margem zero pixels, e quando colocamos uma propriedade CSS, com esse important, isso vale a pena a gente ver, aqui, 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 a numeração não está batendo, tá pessoal, mas essa é a ideia, a gente colocou aqui uma margem de zero pixels e esse import aqui, vale a pena observar isso, estamos substituindo regras de especificidade, ou seja, durante a ação do submit button, essa propriedade prevalecerá sobre alguma outra definida anteriormente para a margem do submit button, é uma jogadinha CSS que a gente faz, resumindo, nessa aula, a gente iniciou a busca dos dados no repositório do GitHub e armazenando no array repositórios, essa foi a ideia, o cara digita um repositório, a gente armazena no repositório, trabalhamos bastante com a parte de CSS, focando em styled components, a gente mostrou aqui a importância e esses recursos que ele tem, a gente conheceu algumas APIs novas, a gente viu como é que a gente trabalha com essa dinâmica de um front-end chamar o API, a gente conheceu aquele ATTRs que é um atributo aqui do submit button, que é muito interessante, esse ATTRs que nos dá a condição de acessar as propriedades do componente, muito legal, e podemos acessar essas propriedades, conhecemos as funcionalidades de keyframes para fazer as animações e a funcionalidade do CSS, que serve para quando desejamos adicionar um conjunto de CSS a um elemento baseado em alguma propriedade ou alguma informação que vem fora dele, quer dizer, a gente viu que a gente consegue mediante uma condição igual a gente colocou aqui, se houver um loading, acrescenta esse CSS ao cara, foi isso que a gente fez, se o loading for true, acrescenta esse CSS e o que faz esse CSS que ele está acrescentando? Ele implementa a animação que a gente quer, certo? E aqui a gente definiu um ponto inicial, esse aqui é o ponto inicial, ok, então a gente testa a aplicação e a gente verifica esse spinner, rodando, então a gente executa a aplicação e aí que eu mostrei aqui uma sequência de execuções, então nesse ponto aqui, deixa eu abrir aqui o deixa eu abrir aqui o PDF, que eu vou mostrar essa figura numa imagem um pouco maior para a gente poder verificar aqui o resultado, então olha só, a gente botou para rodar, localhost 2.3 mil, ele executa a aplicação, ele vai lá naquela rota inicial, ele vai executar o nosso componente inicial, a rota inicial da nossa aplicação, front-end, eu digito aqui o repositório que eu quero pesquisar dentro do input, quando eu clicar no botãozinho, olha só o efeito, olha, resultado após clicar no botão, durante a pesquisa, esse cara vai ficar girando, 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 resultado após a pesquisa, e a gente observa na console, e aqui o nosso resultado, depois que ele pesquisou, ele trouxe o nome e limpou, essa aplicação, a gente não está fazendo assim, absolutamente nada com a informação, uma informação que eu busquei lá do GitHub, eu só estou mostrando aqui na console, mas todo esse processo foi para mostrar para vocês o seguinte, toda a lógica da aplicação, toda a mágica, ela já foi criada, você digita o repositório, você clicou no mais ele vai lá na API do GitHub fazer a pesquisa, aquele assim que o wait da function, que a gente acrescentou, ele passa a funcionar, no momento em que eu estou aguardando o retorno dessa pesquisa, o spinner gira, fica girando, que vai dar aquela impressão de que eu estou pesquisando, pesquisando, quando ele termina a pesquisa, a gente volta o ícone para aquele estado original dele, e eu exibo lá na console, como eu mostrei aqui no código, como eu mostrei aqui no código para vocês, deixa eu voltar aqui, a lógica está aqui, a lógica está aqui, a lógica, essa funçãozinha aqui, a lógica está nessa função, ele limpa o load, quando ele clica no botão, ele veio aqui, está aqui o input, eu cliquei no botão, eu digitei o input, quando eu cliquei no botão, ele fez esse submit button, o que ele fez? Ele mudou o spinner e chamou a função, ele chamou essa função handleSubmit, aí foi lá no handleSubmit, quando ele chegou aqui no handleSubmit, ele bota true para poder indicar que é o seguinte, o load, você tem que ficar rodando, você tem que ficar rodando, aí ele vem aqui, ele limpa os repositórios, ele limpa aqui o meu vetor, ele vai lá na API, chama a API, carrega os dados, no final, ele faz um wait, porque ele vai ficar aguardando isso aqui funcionar para ele poder prosseguir, quando ele volta, eu imprimo os dados, limpo aqui a minha caixinha, limpo a minha caixinha, ou melhor, eu imprimo os dados, eu imprimi aqui no console, limpo a minha caixinha e vida que segue, e começa a brincadeira de novo, aí o cara vai digitar um outro repositório, vai dar um clique, eu vou adicionar o meu vetor, só que a continuidade dessa aplicação a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai passar a renderizar algumas informações do GitHub, a gente passa a renderizar aqui no nosso formulário, só que esse detalhe a gente vai ver na próxima aula. É muito interessante, eu acho que eu tenho uns minutinhos ainda, eu acho que eu vou mostrar para vocês na prática, acredito que alguns dos colegas se lembram que eu falei daquela nossa aplicação, que a gente desenvolveu recentemente, isso aqui, ele faz exatamente isso que eu já mostrei para vocês, essa aqui é uma aplicação que faz exatamente aquilo, digita aqui meu e-mail, nessa aplicação, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, de ter que botar minha senha, vou clicar no acessar, aqui eu estou indo em uma API, estou buscando os dados em uma API, que vai acessar um banco de dados e trazer e verificar as minhas credenciais no banco de dados relacional que a gente utiliza, aí quando eu chamo aqui a minha aplicação, eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa, vou chamar aqui, vou entrar numa opção, vou pesquisar um documento, essa aqui é a tela mais ou menos parecida com essa que a gente mostrou aqui, está vendo? Eu vou digitar aqui um número, vou até mostrar esse número aqui para vocês, eu acho, assim, muito bacana a gente mostrar na prática esse número, vou pegar um número válido aqui para a gente poder para a gente poder imprimir para vocês verem eu guardei um numerozinho aqui para a gente poder fazer um teste eu vou colar aqui esse número é como se eu fosse colocar aqui o facebook.react e aí eu vou clicar nesse pesquisar observe que aqui eu mudei o meu ícone eu não estou usando aquele FA plus eu estou usando o FA search que é de pesquisa aí eu clico aqui olha só ele tem esse efeito aquele CSS que eu mostrei para vocês ele produz esse efeito quer dizer nesse momento eu estou indo lá na API do GitHub ou melhor eu estou vindo na API desse meu backend e eu trago os dados que eu pesquisei quer dizer quando ele voltou eu vou renderizando na tela os dados e eu volto ao formato original por meio do style de components desse meu íconezinho aqui e aí eu vou prosseguir aqui eu já estou com os dados em memória eu peguei todos os dados joguei em vetor aí eu renderizo eu passo a mostrar outras informações eu volto isso aqui é um vetor que eu coloquei na memória é claro que isso aqui é uma outra aplicação tem uma outra funcionalidade mas ela segue a mesma analogia dessa aplicação que a gente mostrou nessa aula pra vocês ok? muito bem com isso a gente encerra essa aula de hoje onde a gente aprendeu a gente mostrou muita coisa muito interessante de uma aplicação front-end utilizando o React na próxima aula a gente continua essa aplicação renderizando esses dados na tela e mostrando pra vocês como é que isso funciona não é? não é? é um Obrigado.